O Tanque Piramidal, conto-ficção de Realismo Fantástico, de José Sebastião Pires Mendes Eram duas horas aproximadamente, quando Raul sentiu que chegaram o tão esperado momento. Deu um salto da cama, se precipitou para o porão. Lá embaixo se ouviu um monótono ruído do líquido a destilar de seu tanque piramidal, gota a gota, reverberando estranho clarão à luz da lambarina de azeite. Ao fechar a válvula, recordou ele o dia em que começara toda aquela loucura, as imagens que se refletiam indefinidamente nos espelhos antepostos, a fórmula matemática de pirar o cérebro, os esforços para se colocar a sós numa longa espera no exterior e finalmente os primeiros sinais auspiciosos de Terra Vista. Mas não, não era possível tudo aquilo. O tempo se verteira monótonamente no ruído das gotas. Mas chegara a hora de parar. Raul torceu de novo freneticamente a válvula para certificar-se e girou em seus chinelos. Convinha que relaxasse e um sono tranquilo veio reparar tanta angústia sofrida em destilação. Amanheceu. O dia passou o cérebro entre um trabalho e outro, entre uma visita e outra, entre uma dissipação e outra. Mas quando o sol se pôs, a angústia continuou. Tinha ele que dar prosseguimento à sua obra? Será que o tanque piramedal havia feito a sua parte? Teriam as moléculas de gás noético devidamente se combinado com átomos componentes do suco de mutabilia enfermata? Ignenses, pecamem, probos, plantas raríssimas que o cultivara pacientemente por anos a fio. Mudara para a casa da floresta. Deixara o bulício da cidade a fim de compor seu elixir miraculoso. O extrato acoso da virtude consciencial. Que o artefato tetragrâmico agora lhe prodigalizaria generosamente. As noites tinham sido claras no velho casarão. Não faltara o cricrilar dos notívagos a lhe quebrar a monotonia do silêncio. E o riacho lhe embalara os estudos metanóicos, não cessando de murmurar as pedras, seu interminável mexerico. Raul recordou uma vez mais como tudo começara. Foi numa noite dessas que ele teve o sonho. Não que ele fosse de sonhar fácil, não. Mas muitas vezes ele sonhava de dia e acabava despertando a noite. Se queres andar com os pés no chão, anda com a cabeça nas nuvens. Teria ele ouvido do sábio Evaristo. Dessa vez o sonho fora tão real. De início, Raul sentiu-se flutuar sobre si mesmo. Então viu-se jogado para cima e numa velocidade fantástica. Atravessou o teto e sentiu a brisa da noite soprando em seu rosto. Ou seria em sua mente? Daí foi a vez das estrelas. Parecia que elas vinham ao seu encontro. Mas não. Era ele mesmo que ia ao encontro delas. Ou estariam ambos a se fundir num bizarro devaneio cósmico? O homem é feito do mesmo material das estrelas, lembrou-se ele. Teria sido tudo consequência das constantes leituras noitadas adentro? Sempre que podia, Raul ia até o casarão para ler seus livros poerentos de perdidas ilusões. Um deles lhe falara de uma descida ao futuro. E foi o quanto bastou para lançar Raul em voo livre, no planador do tempo, mergulhando aos invertidos píncaros do mar das profundezas. E feito ícaro, as avessas foi colher no alhures a resposta para sua intestina indagação. Agora gotas de suor banhavam-lhe a testa, como as gotas que fluíam pacientemente de seu férico alambique. A madrugada sonolenta e úmida trouxe-lhe, enfim, a certeza de estar sendo o protagonista de um ímpar acontecimento. Ele, naquele porão, Raul guardava certamente o maior tesouro de todas as épocas, a água piramidal, o elixir da aglutinação cronológica da essência do ser. Conceitos, cálculos, lucubrações, mil lhe haviam revoluteado o cérebro, liberando a energia vorticoide. E, no entanto, tudo girava em torno da simplicidade coerente da ideia central. Era essa ideia central que dava Raul a certeza de poder avançar em suas pesquisas. A luz da manhã não tardaria a resplandecer através das lâminas de vidro. Raul já não precisava esperar mais. O velho relógio de parede fez suar sonoras e pesadas badaladas, anunciando-lhe em voz metálica que chegara o momento exato. Então Raul dirigiu-se solenemente à escada do porão. Como que, prevendo um desenlace fatal, espreitou amorosamente as arestas úmidas dos degraus de pedra, aspirando vagorosamente o musgo que cheirava a passado, a poeira, o encanamento enferrujado, horas antes tão banais, agora eram para ele possíveis marcas de um estado físico que estava prestes a deixar. Absorveu, então, nostalgicamente todo o testemunho mudo do momento, desde os esconderijos dos insetos, nas reentrâncias de cada tijolo, até a insinuante penugem de fungo das paredes, modorrentas. Não era tudo uma questão de percepção? Lembrou-se do enunciado. Se a forma de perceber supõe a forma de manifestar, então podia se estabelecer uma equação, segundo a qual a percepção está relacionada ao movimento pelo qual as coisas se manifestam. Era tudo tão simples. Se fosse possível acelerar a percepção mental a tal ponto que esta ultrapassasse o movimento necessário para que um corpo fosse engendrado nas suas moléculas e átomos, sua constituição se modificaria na essência. Como o pensamento é livre, a mente podia muito bem ser acelerada e a fluidez da consciência se faria mais rapidamente do que o movimento necessário, a manifestação externa das formas. Elementar, meu caro Watson, ponderou ele, e foi logo justificando seu arrozoado monológico, citando Einstein, Freud e os teóricos da razão pura, sem se esquecer de Esculápio e o velho Trismegisto. Afinal, ir até a origem das coisas e contemplar o embrião do tempo não era assim tão assustador. E já não era sem tempo. Havia vários meses que pressentimentos estranhos lhe sussurravam com vozes cavernosas no profundo de sua alma. Anunciou-lhe o término das experiências e o fim da pirética confeição de seu acelerador mental. Respirou fundo, tornou o olhar em volta, aproximou-se do tanque e deixou verter o líquido. Ao primeiro gole, sua mente escureceu. Era como se uma nuvem estivesse vindo pousar ao redor de sua cabeça. Obumbrados anéis de Saturno, toldavam-lhe o entendimento. Queria pensar, mas não conseguia. Abriu os olhos e também viu que nada enxergava. Estava cegas, mas não se deteve e corajosamente tomou o segundo gole. De imediato tratou de se deitar no divã ali, preparado, e placidamente esperou. A cegueira foi se dissipando para dar lugar a um lampejo ofuscante. Agora parecia que seu corpo o abandonava e ia embora. E sua mente, de uma fixidez, fora do comum, jazia atenta para um ponto fixo logo acima do nariz, bem no ciclópico, em tercílio, como subjugada por mão de ferro. Parecia estar sem corpo, ser somente um pensamento cristalizado. Contudo, ouvia o bater do coração e a irrigação do sangue em sua veia lhe lembrava o turbilhão de muitas águas. Dominava-lhe a incoerência de uma estática posição desequilibrada. Toda a incompreensão de uma lógica absurda. Então veio outro choque. Sentiu nitidamente as fibras de seus músculos, lá longe, para onde ele tinha emigrado seu corpo, se retirarem uma a uma, em movimento acelerado, provocando-lhe espantosa comichão, no insuportável desmoronamento de seu ser. E apesar disso, num esdrúxulo e mecânico movimento, seu braço lhe trouxe à boca o resto do elixir. E não mais se moveu. Ou melhor, Raul não podia sequer pensar em se mover. Estacavam-se os pensamentos na volubilidade mental rotineira, enquanto dava-se conta, paradoxalmente, da incrível velocidade das moléculas de seu organismo. E o maremoto sanguíneo, o ciclone dos pulmões e o tonitroante ritmo cardíaco de antes, já não existiam. Estava mergulhado nas trevas do ser. Estava morto para o infratempo. Então o fio de uma eternidade se escoou pelo buraco de um instante. E uma pausa de morte parecia não ter fim. Aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, o tempo foi se revelando novamente, a princípio por um levíssimo zumbido que lhe vinha do âmago mais profundo. E logo, a sequência de novas percepções lhe demonstrou que o tempo novamente caminhava. Mas a mente continuava nua, sem raciocínio e sem conceito. Produtos mecânicos da estrutura física cerebral, arquitetos da análise, através da percepção final, que agora imperava com o poder milhares de vezes aumentado. E o resto veio em seguida. Tudo desfilava diante dele em vertiginosa velocidade, como se Raul estivesse naqueles trens da infância, vendo estacionado a natureza correr lá fora na sequência abrupta de cenas e paisagens. Mas sua percepção de mundo era agora diferente. Via não só externamente, mas sentia-se mergulhar internamente para dentro das coisas, percebendo-as de fora para dentro e de dentro para fora, como aquela incrível visão de Ezequiel com rodas que se moviam em todas as direções, cheias de olhos por dentro e por fora. Via o velho relógio da parede com os ponteiros caminhando ao contrário, até atingir a zero hora de sua própria existência. Então nitidamente viu-o desintegrar-se nas mãos de seu fabricante, cujas peças pareciam se refundirem amálgamas metálicas que se afundavam na terra em blocos de bruto mineral. Viu e com que sofrigidão, como num filme ao contrário, cuja fita se rebobinava doidamente, passaram-se as eras geológicas e tudo se convergir para dentro da terra. Viu a reverberação do magma e a implosão de um universo ígneo para dentro de uma nebulosa protocósmica. Viu a parede se dilatando, seus milhares de buracos se transformando em bocas escancaradas de cavernas imensas, espalhadas desordenadamente por uma montanha descomunal. Viu as partículas que compunham cada átomo dessa montanha se recombinando em sistemas de quanta infinitesimais. Via concomitantemente no micro e no macro. Sentia que uma rocha instantaneamente se esboroava em pó finíssimo para depois se recompor em moles colossais. E na confluência dos éons tudo se transformava em tudo ao mesmo tempo. Era a mais inimaginável forma do caos organizado. Era a multiplicidade pulsante se unindo e recompondo ritmicamente no monadário protoplasma feito um coração de infinitas proporções. E Raul viu a gama das vibrações táteis o espectro das cores ouviu as composições dos milhares de sons se intercambiando e se fundindo em novas harmonias sem perderem nunca sua plenipotente significação. E depois disto abruptamente como no início uma massa cinzenta impôs silêncio e de novo a mais completa obscuridade gradativamente a sua volta a luz o ar as cores a mutação das coisas e as tênues fagulhas que emanavam do nada foram se apresentando devagarinho e como numa tela surgiram-lhe cenas do passado do seu passado. E Raul penetrou conscientemente no inconsciente de mil vidas e soube quantos sóis já haviam iluminado o seu ser viu então múltiplas faces com corpos envoltos em vestes desconhecidas e figuras amorfas contendo todas seu próprio eu mostravam-se desenvoltas esboçando-lhe as formas do porvir. No horizonte distante viu moradas gigantescas escadarias imensas de mármore cintilante e edifícios feitos do mais puro onyx e bíblico corindo decorados com relevos azuis e perfilados numa simetria irreal e viu a si mesmo dentro deles tentando ler máximas com sabor de místicos provérbios que pareciam somente a ele dirigidos. E depois disso dessa cena misteriosamente simples outro universo se escancarava diante dele mostrando-lhe cenas de um filme macrocósmico de quádrupla dimensão viu então constelações se sucederem e eras se sobreporem seu relógio mental havia transposto o infinito relógio parede porão noite fria meu Deus e eu que queria apenas ir um pouco além da monotonia do meu ser conto escrito nos anos 70 integrante do livro Homo Universicus de José Sebastião Pires Mendes Pires Mendes Pires Mendes Pires Mendes Pires Mendes